Me marcaram nesse vídeo onde a moça recebe a notícia de que o seu relacionamento acabou. Ela chora com uma dor como se tivesse acabado de receber a notícia de que alguém morreu. E o cérebro mandou exatamente essa mensagem de morte. E duas mortes bem específicas. Fica aqui que esse vídeo é pra você. Se você achou que aquilo foi um exagero e que aquilo nunca vai acontecer com você, deixa eu te dizer uma coisa, eu já passei por isso. E é exatamente isso que a gente faz, a gente se joga no chão de dor. Porque em nível cerebral, inclusive, a dor e prazer estão juntinhos ali. Aquele prazer que aquela pessoa me entregava agora vai acabar. Vocês têm noção da dor que eu vou sentir? E nesse momento morre aquela pessoa dentro de mim, não a pessoa que se foi, a pessoa que eu era ao lado daquela pessoa e que eu tinha tanto prazer. O que é que vai ficar de mim agora? E a segunda dor de morte é que aquela pessoa foi embora. Aquela pessoa era a fonte da minha existência. Aquela pessoa e somente com aquela pessoa é que eu seria feliz completamente. Aí eu desci os comentários, né? Ah, eu com orgulho jamais faria isso. Deixa eu te dizer, não é assim que funciona, não. Se você não estiver constantemente presente, autoconsciente, a dependência emocional é silenciosa. Ela vai chegando com pequenas atitudes. Você abrindo o comando daquilo que faz sentido pra você. Você acreditando que somente daquele jeito que você será feliz, né? Aí de repente, ui, tira o teu tapete. O que acontece? Teu cérebro não te entrega somente respostas prontas, né? Você tem total domínio sobre ele. Não tem. Aí o que acontece? Você é super racional, se vê diante dessa circunstância. Aí você deve estar pensando, né? Como é que eu faço, então, meu Deus, pra não passar por essa circunstância? Aceite o que é liberdade. Inclusive que você é um ser livre. Muitas vezes nós não queremos ser livres, sabia? Porque requer coragem. Coragem de dizer não. Coragem de, inclusive, entender que você tem poder de transformação. E isso requer muita responsabilidade. E nesse aceitar dessa liberdade, você vai entender algo muito importante. Que o outro também tem a liberdade de ir e vir. E muitas vezes não está conectado com você, né? Você não ser bom o suficiente. Mas aquela pessoa, no ir e vir e na liberdade dela, escolheu que naquele momento a conexão não precisava, não conseguia acontecer com você. Se esse vídeo fez sentido pra você, né? Compartilha com aquelas pessoas que um dia ou já caíram no chão, ou que estão prestes a cair no chão de amor. Deixando claro um humor doentio.